Mariana Lima é aluna há dois anos do Instituto Federal de Planaltina no Distrito Federal. Junto com o curso regular do ensino médio, ela também aprende conhecimentos técnicos de agropecuária e com eles ajuda o pai a cuidar da chácara da família. Estava querendo me especializar mais, saber mais do curso, conhecer novas áreas. Eudinê também é aluno e está quase terminando o curso de tecnólogo em agroecologia. Os planos a partir de agora? Voltar para a terra natal em Bom Jesus, no Piauí, para administrar a propriedade rural da família. A minha intenção é sobreviver colhendo da terra, lá da região onde eu fui criado. Os institutos federais oferecem educação superior, básica e profissional em diferentes modalidades de ensino. O professor André Mello acredita no aprendizado com o aluno colocando a mão na massa. O concurso técnico tem uma profissão, eles podem sair direto para o trabalho, para o mundo do trabalho ou para uma universidade, ele vai optar. E hoje foram inauguradas 46 novas instituições federais de ensino, ciência e tecnologia em todo o país. Os novos centros vão atender alunos do ensino médio, oferecer formação técnica, além de formar professores de química, biologia, matemática e física. A meta é que até o final deste ano, o Brasil conte com 562 instituições federais desse tipo. Quanto mais escola, vamos ter pessoas mais capacitadas, mais educadas e vamos ter um país mais evoluído. O ministro da Educação, Henrique Paim, afirmou que a meta do governo de criar 208 novas instituições até 2014 está sendo cumprida a tempo. Nós já temos hoje 193 em funcionamento, 208, faltam 15. Até agora o início do segundo semestre, em agosto, início de setembro, nós vamos ter a continuidade desse processo e provavelmente vamos atingir a meta de 208 novos institutos. Na cerimônia de lançamento da segunda etapa do Pronatec, a presidenta Dilma Rousseff valorizou o papel da formação técnica ofertada pelos parceiros do programa. Cada vez mais o nosso país terá de ser integrado por técnicos, por universitários, por cientistas e pesquisadores. Mas temos de ter técnicos, técnicos que tenham um nível capaz de não só agregar valor ao produto, mas agregar renda à sua família.